Nós vivemos um momento bastante diferenciado. Eu vou tirar a máscara aqui e pedir licença a vocês, para falar melhor. Obrigado, presidente. Nós vivemos um momento bastante diferenciado no mundo inteiro. E muitas pessoas, é claro, estão aí de alguma forma ou outra contribuindo e ajudando as famílias, sendo solidárias. Mas isso não é ao longo só de uma pandemia, é ao longo da história. Muita gente se ajuda, muita gente acaba entidades, igrejas, de todas as entidades. Vemos aí famílias, empresários, cada um fazendo a sua parte. E eu quero saudar aqui os motoclubes da cidade de Cascavel, um belíssimo trabalho que vem executando também em pró a solidariedade, levando mantimentos, levando doações, fazendo aqui a sua parte. Eu gostaria que, se tiver o vídeo pronto, gostaria de soltar, só para vocês poderem, eu fiz a cobertura aqui, a entrega do Abutris Motoclube. Desde a abertura, eles fazendo umas entregas aqui, algumas famílias e também algumas entidades. Então, juntamente com o pessoal do Centro Espírita, juntamente com os médicos da cidade, e tantos motoclubes também que fazem a sua parte, né? Todos eles, cada um da sua maneira. Doutor Roberto Nogueira, que está à frente como diretor-geral do Motoclube Abutris, os demais membros, as famílias. Salve, salve, galera. Tudo certo? Isso aí, estou aqui com o doutor Roberto. Tudo aí, aqui é um pouquinho o volume. Amigo do Abutris, né? O diretor-geral. Belíssimo trabalho com várias ações sociais que são feitas, dentre elas, hoje também, devido a tudo que está acontecendo, do Covid, várias famílias que estão necessitadas, precisando. Mais uma ação do bem de toda a família Abutris, né, velho? É isso aí, Serginho. Estamos aí fazendo mais uma ação solidária. Essa ação, ela foi juntamente com o Centro Espírita. Os Abutris, junto com o Centro Espírita, fizeram, então, essa chamada de doações de cestas básicas. Nós recebemos aqui 55 cestas básicas. 90% delas foram doadas por médicos e outros amigos nossos aí. Momento difícil para todos, né? Muito desempregado aí há vários meses. Já tinham, com certeza, alguma dificuldade, que o nosso país não é, não tem as pessoas, muitas pessoas não têm uma renda tão satisfatória. E agora, nessa situação, com certeza, passando dificuldades. Estamos aí fazendo a nossa parte, né? É certo que é uma pequena ajuda, mas é de coração. E que pudermos ajudar aí as pessoas nesse estado, estamos à disposição. Agora estou com o Dr. Vitor, também, juntamente com o Dr. Roberto, que já bateu um papo com a gente. O Dr. Vitor, que legal essa ação de vocês, né? O Centro Espírita, juntamente com a família e também com a Irmandade Abutris, parabenizar vocês pela ação. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Eu agradeço ao Roberto, com o grupo dos Abutris aí, que, assim, com muita tranquilidade, muita serenidade, resolveram encampar esse projeto. Tem um projeto simples. Na verdade, são doações de médicos, médicos anestesistas, cardiologistas, amigos nossos. Mais uma ação entre amigos e o grupo dos Abutris resolveram entrar juntos nessa campanha aí e ajudar as pessoas que estão necessitadas. A gente agradece muito todo mundo que ajudou essa pequena campanha. Mas, assim, se todas as pessoas se mobilizassem dentro do que podem, o sofrimento das pessoas seriam minimizados. Então, acho que, por menor que sejam as ações, o que importa é a intenção. Então, a gente agradece, muito agradeço a vocês, Sérgio, pela divulgação e agradecemos ao Roberto, com o grupo dos Abutris, mais uma vez. Aqui é a Fraternidade do Caminho. Super legal o trabalho. Já fazendo a entrega de algumas cestas aqui, para o pessoal. Bem legal. Como funciona? A arpa que a gente faz mais para a nossa casa, o nosso pátria da pobreza. Uma pessoa que tem interesse de se associar ao estilo de vida de vocês, as portas estão abertas ou precisa passar por alguma... facacem-se. Música Legal pessoal, então parabéns aí a Motoclube Abutres E todos os motoclubes, o pessoal do Warriors Angels O pessoal dos Cobres do Asfalto, Minhocas Possuídos e tantos outros De Cascavel que fazem um belíssimo trabalho Voltado à comunidade Então meu carinho, meu apreço a todos os motoclubes Inclusive que participam de manifestações culturais Como Rocão, como outros eventos Que sempre eles participam, então Vai meu carinho, inclusive uma salvação especial Ao Paulinho Zóio Nosso amigo que nos deixou faz pouco tempo aí Do Motoclube Caveiras Também o seu grande amigo Tiago Ramones Por toda a adesão, todo o trabalho que fizeram Infelizmente um câncer Levou o nosso querido amigo Paulinho Zóio Um grande abraço A sua família Nosso carinho Que Deus o abençoe, realmente continue conduzindo Da melhor maneira esse cara que nos deixa Mas deixa uma consideração enorme De vários trabalhos juntamente com tribos urbanas Com músico, entretenimento E levando também bastante trabalho solidário Também com os motoclubes que eles fazem parte Aqui o Caveiras Motoclube